Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês podem ver, não estamos em casa Vamos ter que ir aqui na feira comprar umas verduras Porque no mercado tá bem salgado E eu trouxe aqui uma companhia É a companhia do pai? É? Falei que vinha na feira a Isabela Pois eu quero ir também Aí tô aqui, mas ela A Beata tem esse cara em casa Pegando a mão do pai, minha filha Você vai se perder Querendo ir sozinha E eu vou mostrando aqui pra vocês Pessoal, essa aqui é a feira de domingo É da Cidade Livre Ó, vocês podem ver, já deu umas Flu aqui, ó E é aqui, não sei se vocês conhecem Valentina, vem cá E tem de tudo pessoal Calde de cana Ó, aqui strume Banco Bom pessoal, e aqui tem umas panelas E tem de tudo, ó Panela grande Panela pequena Colher Banquinho vazio Ó, aqui tem salgado Produtos avó 5% Até moto bonita não ainda não E aqui vai, ó Bom pessoal, parei um pouquinho por causa da música Mas ali, ó Relógio Bola Meia Calcinha Cueca De tudo aí Aí Mas hoje tá mais fraca Aí lá do lado tem boné Ó, pra você ver esse espaço todinho aqui sem nada Aqui é banquinho de doce Ó Banquinho de brinquedo E a Isabela gosta Quer dar uma olhada Tá bom É a pepó Bom pessoal, tem uns brinquedos diferenciados, ó Dragão Isabela gostou do Homem-Aranha aqui Tem muito, ó Hum, olha aqui Pessoal, não parece Mas essas coisinhas aqui Fica tudo cheia Normalmente Ó, pessoal Pra quem gosta de planta Ó, também tá vendendo esses vasos Pessoal, e essa feira vai até Lá na frente do Store Aí tem barraca de tudo, ó Opa de açaí com poço Barraca de brinquedo tem muita Coisa eletrônica ali, ó Sandálias Ali também na frente é de sandálias Ali tem um carrinho da jaca ali E aqui já é uma das que nós tá procurando Verdura Bom pessoal Achei aqui uma barraquinha de verdura, né Aqui tem de tudo É cinco Os pacotes de cebola e tomate E é dois esses outros aqui Eu já peguei os meus Três de batatinha E... O senhor é só o repou, hein? É Abóbora e um tomate Ah, vou pagar Aqui também mandioca Tá com preço Bom pessoal, continuando Ali tem negócio de forma, ó Cuscozeira Chapéu A Isabela aí aponta Na volta nós passa aí, meu amor É aquele indigual, vamos lá Quer ver? Vai lá ver É o superame Vamos ver essa barraquinha de flor Aí vende ali a buba E aqui vai A barraquinha que eu vou achar as coisas do fogão Essa aqui, né? Eu quero descer Você quer descer pra quê, meu amor? Você tá aqui no braço do pai Vestido Vestido É mesmo É mesmo Tenho certeza Ó, copo de liquidificador E ali tem as pecinhas do fogão Acho que eu tenho que trazer a minha aqui Pra procurar Tem umas barraquinhas aqui De bebê Esperar o meu próximo bebê Meu bebê tá grande agora Ó os vestidos Ó, pessoal Essa barraquinha aqui Os pacotes já aumentaram Tudo três reais E ó, tem leite Tem carne Fígado Mandioca As carninhas aí Aqui tem queijo Tá bom Pra ali tem mais feira Até lá no Super História Bom, pessoal E aqui tem piqui também E essa banca aqui De verdura Ali dá pra ver os preços E tá lotada Batatinha sete reais E tá cheia, meu Tem que tá animada aqui hoje Abóboras Que é tempero Que foi, meu amor? Tá Pra casa não Você não quer ir pra casa não? A gente vai lá no mercado Comprar uma carne Você quer ir lá, Marro Pai? Lá o pai comprou o pirulito O que você acha? Sim? Então vamos Então nós já vamos, pessoal Que o negócio tá animado aqui E é porque tem pouca gente Se tivesse muito A Bela veio Marro Pai passear A barraquinha aqui Essa coisa já tá mais devagar E bora lá Bom, pessoal Na ida pra casa Também eu aqui E a Isabela Passando aqui E vendo os ratinhos aqui Faltando As galinhas Mas tão devagar Essas galinhas O que que é gato, pessoal? Eu acho que é pra doação Cuidado com o dedo, meu amor Eu acho que é pra doação Aí na frente tem galinha Não dá pra ver direito Mas aí tá cheio de gato ali dentro E aqui tem aquelas galinhas pequenas Acho que é codorna, né? Ali tem mais galinhas E aqui tem a Isabelona E vai se bora Bom, pessoal Tamo aqui indo pra casa Ó Isso aqui é uma Isabela Pirulito, minha filha? Pirulito de uva A gente passou no supermercado Pra comprar a carne Mas tava lotado Lotado, lotado Aí eu ia comprar um pão Aí nem deu pra comprar lá Comprei em outro lugar Aí tá ali o pão O refrigerante As nossas coisas ali, né? E comer uma carne Que tem em casa mesmo, né? Vou ver o que que tem lá E é isso aí Tá lotado Tem que ir de outro dia Tinha nem condição Passar uma hora lá esperando Bora Acabamos de chegar, pessoal Deixamos a mão deitada A mão já tá linda Batonzinha Não, tu me deixou deitar Trabalhando Com remédio Com remédio? Tu tomou teu remédio? Toma agora, então Não quer mais o pirulito, não? O remédio fez a gente Fez A mão acordou se sentindo mal Com a dor no corpo Eu falei Toma a de pirona Aí eu dei a de pirona pra ela E saí, né? Deixei ela deitadinha A Isabela carregando as coisas aí E aí quando eu cheguei Ela tá bom Então o remédio Fez efeito Tchau, tchau 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 Bom, pessoal, o vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Muito obrigada pelo carinho de vocês e pelo apoio de vocês São muito importantes pra gente E até o próximo vídeo Um beijo, pessoal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau